Veja lá, cara, para ir para os islãs e espera para o meu comentário, certo? Valeu, Jeff! Obrigado, irmão! Veja lá, um passo para trás, por favor. Espera para o meu comentário, um, dois, três, vamos! Relaxa os braços. Posso deixar isso? Abre os braços. Relaxa os braços. E vamos tentar ficar mais alto! Vamos lá! Legal! Isso é braços, mano. É muito possível, mas é muito... Como dizer? Super alto? Sim. Eu acho que o vento continua... Isso é incrível! Isso é incrível! Por que o Canadá não parece assim? Daviroa, Daviroa! Daviroa na chuta! Barra da Tijuca! Em frente de você, essa pita! Barra da Tijuca! Oh, através da área! Coloque seu corpo para a esquerda! Sim! Para a esquerda! Oh! Foi ruim! Continua para a esquerda! Para a esquerda! Para a esquerda! Para a esquerda! Isso é incrível! Para a esquerda! Para a esquerda! Vamos! 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 E aí? Vamos! Nabiloa, Nabiloa Exatamente Qual é o nome dessa praia? Peppinos Beach Fala, meu amor Essa câmera pode ficar assim Ei, cara, você está pronto para ver a melhor vista? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o que... Muita ponte foi criada Foi criada A ponte a thermal here oh yeah well let's take that so close on we have wire going up and so close we have our going down and after we cross the go down we go up look at the front up here it's a good area to find oh we are close let me see not yet okay okay right Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estou na mão? Sim! Woohoo! É ótimo! Mais? Mais? Sim! Ele está aqui! Haha! É tão legal! Woohoo! como raro é isso para chegar a condições de vento e de luz como essas? olha o bairro voando aqui para a esquerda tem uma com a câmera e clica naquele botão